E agora um crime covarde. Homem é preso suspeito de roubar e estuprar adolescente de 14 anos em Aparecida de Goiânia. Confira na reportagem. O estupro e o roubo aconteceram aqui no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações da polícia, a vítima, um adolescente de 14 anos, foi abordada em plena luz do dia, quando saía da escola. O suspeito estava em uma moto branca. O homem simulando estar armado teria obrigado a adolescente a subir na moto. Ele levou ela a um barracão ermo, abandonado, chamado de Mocó. Ali ele praticou o ato do estupro e também o roubo do celular. A polícia foi informada do estupro e roubo. Eles então começaram a busca pelo possível autor, que foi identificado e preso aqui na Rua Rio Verde, no mesmo setor do crime. Perguntamos ele ser o autor do fato, ele negou o que é de praxe. Porém, a gente com muita audácia no serviço, a gente mandou a equipe lá na vítima e mandamos uma foto dele para a vítima. A vítima, ao ver, a vítima ficou bastante nervosa, chocada, vê novamente o autor da agressão, que é um ato violento, aí ela confirmou que era o autor do fato. O homem de 28 anos já tem passagens por furto e roubo. Ele foi encaminhado à delegacia.